Música Domingo de solo, pacodão rolando solto aqui no Norival Bar Rola feijoada, rola caipirinha, rola muita gente bonita E rola Greg de Paula aqui também Na organização da sua 11ª feijoada Que coisa boa estar aqui hoje Greg É o Felipe, é mais um ano graças a Deus O dia maravilhoso, casa cheia como sempre Então nós só temos que agradecer na verdade Conseguimos mais um ano realizar esse evento desse porte Esse ano numa casa nova, Norival Bar Então a proposta é sempre um bom atendimento, um bom produto e uma boa feijoada Tem mais parceiros envolvidos hoje nesse evento O pessoal faz porque acredita no evento Porque é seu amigo também É um pouco de tudo, são parceiros que são amigos ao mesmo tempo Ao longo dos anos a gente conseguiu na verdade Pegar um pessoal que todo ano até na verdade acabam me ligando Para dizer quando vai rolar feijoada para a gente poder colocar o nome no evento Então na verdade a gente vem agregando com o longo dos anos Muitos amigos, outros que bem se tornam amigos Então isso é muito importante Para mim é satisfatório isso aí O Ayrton também não deixa de ser o anfitrião da tarde de hoje O Greg organizando a feijoada E você abrindo a sua casa, o Norival Bar Para receber tanta gente nessa tarde Primeira edição da feijoada, como é que você vê? Isso, maravilha Greg conhecido nosso de muito tempo Décima primeira, só que a primeira aqui no Norival A gente está muito feliz Pagode bom, pessoal bonito Não tem coisa melhor, caipirinha, cerveja gelada Quanto tempo tem o Norival já? Seis anos Seis anos Isso O Norival é uma das casas que está sempre se mantendo na noite modiana A tarde também, tem dias que funciona a tarde E é sempre muito legal ter alguma coisa, um diferencial Uma coisa diferente como é a tarde de hoje Isso, é o que a galera está procurando hoje em dia Um diferencial Fazer uns sambas, uns eventos fechados que a gente está fazendo também Está bem legal, hoje está bem legal Se você é boa na Bahia, me entrega uma caixa de bala do mundo Eu preciso por isso, eu vou botar no...